A Delegacia de Homicídios busca identificar o autor de uma dupla tentativa de assassinato na Avenida São João, na Zona Leste de Londrina. O crime foi na madrugada de sábado. A Delegacia de Homicídios já recebeu informações preliminares sobre o caso registrado na Zona Leste de Londrina e abriu inquérito para apurar a ocorrência. As duas vítimas dos disparos, identificadas como Vinícius Barbosa Moreira, de 21 anos, e Evandro Leme e Agostinho, de 35, ainda não foram ouvidas pelo delegado. Vinícius, inclusive, segue internado em estado grave no Hospital Universitário. Esses indivíduos foram vítimas de disparos de arma de fogo na madrugada de sexta para sábado. Estava em frente a uma conveniência ali na São João, quando parou um veículo com cor preta e efetou o disparo de arma de fogo. Infelizmente, o Vinícius foi ferido de forma grave, está na UTI. Fomos até o Hospital Universitário para tentar ouvir essa vítima, porém, ele está entubado, sem condições de falar sobre o fato. Outro indivíduo nós não conseguimos localizar ainda para que dê explicações, mas vamos, assim que localizar, ouvir sobre a situação. A Polícia Civil prega cautela em afirmar qual das vítimas seria o alvo do atirador. Não tem como saber quem que é o alvo, né? Porque duas pessoas foram feridas, um na perna e outro no tórax, então nós temos agora que tentar ouvir esses testemunhos para identificar quem realmente era o alvo. O delegado, no entanto, acredita que o suspeito agiu convicto para matar. Quem parou ali para evitar disparos tinha a intenção de atingir aquelas pessoas. Agora, se um deles era o alvo ou eram os dois, nós temos que ir por ainda. O fato de Evandro possuir um histórico criminoso pode indicar à Polícia Civil uma possível motivação. Nós temos ainda que verificar se realmente procede essa informação quanto às passagens criminais de um deles. Eu ainda não tive a oportunidade de verificar. Testemunhas serão ouvidas durante os próximos dias. Quando as pessoas que tiver conhecimento do fato puder acrescentar alguma coisa, serão ouvidas, né? Nós começamos as diligências naquela região para tentar apurar. Um dos fatos é tentar ouvir uma das vítimas, mas ainda não foi possível.